E por isso, eu acho que queremos encarar esse jogo na jornada. E aí, Alô, boa tarde. Eu vou diferente dele, ele falou da motivação. Você acha que o psicológico, para um atacante, ele é fundamental? Porque a bola começou a entrar e aí o atacante tem confiança, ele finaliza mais. Você acha que o psicológico melhorou muito e isso colaborou para você de lanchar de novo? É, pode ser que seja assim, psicologicamente, você sabe que não só vai ter uma chance no jogo, que pode ter mais. Eu acho, eu estou sentindo a tranquilidade dos meus companheiros também em jogar. Não passamos em perigo atrás, no meio estamos bem, trocando a bola, controlando o jogo. Então, isso dá a tranquilidade que em qualquer momento, algum jogador pode definir o jogo, fazendo uma jogada individual. Ou ter uma chance de cruzamento e eu vou poder fazer o gol, ou alguns dos companheiros fazendo o gol. Então, pode ser que as chances do gol que se apresentam no jogo, pode ser que a parte psicológica que a gente está melhorando. E só mais uma, você jogou no Corinthians e sabe o que é jogar dentro da Vila Belmiro. Qual a importância desse jogo ser fora da Vila? É muito bom para o Flamengo. Sim, jogar na Vila Belmiro é muito difícil, mas também eu joguei já em outros estádios, como em Curitiba, que também é difícil. Sem embargo, todo mundo trabalhou direito e conseguimos ganhar o jogo. Por isso, sempre jogar de visitante, sempre jogar de visitante, sempre é muito difícil. Mas, seja onde seja, não estamos dizendo que jogar em Curitiba está certo para nós que vamos ganhar. Nós temos que ir pensando que o jogo vai ser difícil. O adversário que é difícil, é comum. O comum é que queremos tentar. Você falou no início da Vila Belmiro, coletivamente do Flamengo, também dos treinos diferentes que o Zé Ricardo tem feito. A gente fez um ponto diferente deles que o Zé Ricardo assumiu. Você acha que nesse crescimento coletivo do Flamengo, nessas mudanças pontuais que o Zé Ricardo fez, aí sempre tem que procurar mais o campo, isso tem que facilitar o seu jogo também? Sim, sim. Meus companheiros começaram a não me procurar mais. Eu participo mais do jogo, isso é o que eu gosto. Como já falei, como vocês já sabem, eu não sou, eu gosto de fazer gols, se não, também gosto, se por aí estiver muito marcado, também gosto de habilitar meus companheiros para fazer gols. Como te falei, nós entendemos o que é jogar em Curitiba. Nós pensamos no objetivo do grupo. Quem ganha é Flamengo, não ganha só um jogador. Por isso que as coisas estão acontecendo. Dentro dessa variação que o esquema tem do Zé Ricardo, às vezes ele joga com dois meias, às vezes com duas pontas. Ontem ele jogou mais ou menos com dois meias, com o Everton mais próximo. Aí você, o que muda? Com dois jogadores de velocidade pelas pontas, você tem mais possibilidade de cruzamento? Com dois meias você faz uma base de fogo? É mais ou menos por aí. O que muda para você jogar com dois meias ou com dois pontos? Não, para mim, os dois sistemas com o que quiser eu sei, eu tenho que me aliviar. Já trabalhamos os dois sistemas no treino. Filma um negócio que vai passar no meu canal. O que é certo é que sempre tem uma situação. Às vezes eu caio por um dos lados, aí... Só de sala. E a cara automaticamente, o meu companheiro fica salendo o atacante por esquerda. Porque se eu fico por um dos lados... Deixa só eu terminar de fumar isso aqui, porque se quer ao vivo, eu vou deixar... De novo. Eu vou deixar postando em voo. Graças a Deus, eu tenho a liberdade. Falei que eu sei isso, que ele me ia chegar no caminho como eu quero. Sim, mas... E se eu não fico no meio, eu caio por um lado... Então eu não vou tomar banho não, né, Rolô? Praticamente, como eu te falei, cai um... É que eu vou tirar o outro... Então é isso que a avaliação que estamos tendo é importante para que o adversário não possa... O adversário não possa controlar. Assim, você é um jogador... Sinto uma banho para resolver alguma coisa? Sinto uma banho para resolver alguma coisa? E ontem ficou claro, antes que você tomou um tapa de verdade. Mas eu acho que você já observou que os águas brasileiras não têm vontade de você. O cartão já veio facilmente. Você não pensa consigo assim, ele fala... Pô, tem que parar de reclamar, senão os caras vão me dar na canção. Você já está pendurado novamente, está com cinco amarelos, se torna mais um... Não dá nenhum. Põe a sua cabeça para não voltar a tomar cartão, já que os caras, às vezes, não... Não te entendem bem, já que eu vou levar o tapa para me ajudar. Com certeza, com certeza, mas eu, no momento, eu não gosto das coisas que são injustas. A bola já tinha passado e o cara me viu um soco na cara. Então, eu só reclamei o cara. Eu não agredi, não fiz nada e ele já teve um cartão amarelo. Eu acho também injusto. Coisa que eu não posso fazer não, mas eu acho que alguém deveria falar para mim. Se eu agredesse, tudo bem, tomaria, mas se eu não agredia, mas se eu não agredia ninguém, só falei com o cara. Então, porque se as duas estavam falando, então eu deveria dar o cartão para os dois, não só para mim. Então, isso que eu não estou entendendo, estou em contra disso, porque, como eu te falei, se eu agredesse a pessoa, o contrário, o adversário, tudo bem, mas eu levantei e fui falar com o cara. E ele vendeu o cartão, mas foi isso que eu não estou entendendo muito bem. Você acha que os árbitros já entram lá? Você acha que os árbitros, já estão começando a reclamar, com má vontade, quando você está em campo, de achar que você vai reclamar? Eu não sei. Eu não posso dizer isso, porque eu não sei. Mas eu só penso que os juízes têm que perceber bem. Eu estou com o cedo ontem, estava em chão ainda, depois eu mostro. Tomei três vezes, saí no mesmo lugar, em uma deu falta, em dois não deu. Depois vem o cartão amarelo. Então, às vezes tenho que respirar um pouco fundo e aguentar, mas às vezes chega um momento que eu acho muito injusto e eu não aguento e por isso reclamo. Agora você voltou a fazer gols, passou a ser a mais procurada. O que tem te ajudado? Você falou que tudo bem que é a questão do jogo, vão te dando mais bola. Mas o que melhorou para você para fazer esse jogo? A primeira vez que você fez três gols seguidos foi na estreia. Internacional, Náutico e Grêmio. E depois você nunca tinha conseguido fazer três gols seguidos. O que te faz com a cabeça, a esquina matada, o que melhorou para você de fato crescer? É, eu acho que é melhoroso. O que eu tenho que ter falado com a igreja é que o time melhorou. Eu jogo para o time, então o time melhorou muito. Então, como já falei, está me procurando mais, estou participando mais do jogo. E graças a Deus estou conseguindo as bolas que me estão dando a oportunidade de realizar a vontade. E era assim, e era assim. Ontem recebi um cruzamento que não conseguiu atender com a cabeça agora, mas depois no segundo tempo eu tive essa chance que eu fiz o gol. Então, cada vez agora, cada vez agora. E nisso a gente aponta. A gente está, para mim, é que o time está sendo consciente de que estamos de novo. A gente está, para mim, é que nada não é o Flamengo, não é só um outro. É assim, é? Querido, você já falou sobre a mudança de... Espera aí, eu vou parar. A gente está, para mim, é a melhor do Flamengo recente. Mas eu queria que você falasse também, é até que o ponto...